Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque durante esta semana. Segurança reforçada para a Copa das Confederações. Cidades que terão jogos recebem centro de comando e controle móvel. O balanço mostra que mais da metade das ações previstas no PAC para este ano estão concluídas. Linha de crédito de mais de 18 bilhões de reais vai garantir a compra de móveis e eletrodomésticos dos beneficiários do Minha Casa Minha Vida. O Notícias da Semana começa agora. Todas as seis cidades-sede da Copa das Confederações vão receber centros de comando e controle que vão ajudar na segurança do evento. Essas unidades móveis e fixas são equipadas com câmeras e sistemas de comunicação e vão funcionar de forma integrada entre as forças policiais. E esta semana em Brasília, a presidenta Dilma conheceu como vai funcionar toda a estrutura. Tecnologia de última geração para garantir a segurança na Copa das Confederações. Sistema que a presidenta conheceu de perto nesta quinta-feira. Dilma Rousseff visitou um dos caminhões de monitoramento e controle móvel que vai funcionar em cada uma das seis cidades-sede do torneio. Eles têm câmeras e computadores que vão identificar tudo o que acontece dentro e fora dos estádios. O caminhão móvel se comunica com centros permanentes nas cidades-sede da Copa das Confederações. O primeiro teste entre os centros foi feito pela presidenta. Dilma Rousseff conversou com os ministros Celso Amorim, em Belo Horizonte, e Aldo Rebelo, no Rio de Janeiro. Por meio de uma tecnologia de ponto, o Brasil inaugura uma forma inédita de promover segurança em grandes eventos internacionais. Vai ocorrer, durante a Copa das Confederações, uma integração, um trabalho conjunto das polícias civil, militar, federal, Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança Pública, além do Corpo de Bombeiros e do SAMU, que cuida de emergências médicas. A presidenta Dilma Rousseff defendeu a importância desse sistema para garantir de forma ágil e efetiva a segurança pública durante grandes eventos no país. Muito importante e relevante essa integração com as polícias civis e militares e com as polícias municipais. Enfim, com todos os órgãos de segurança para garantir ao país que nós estamos ganhando um passo nessa trajetória da questão da segurança pública, do combate, da garantia da segurança pública para a nossa população. Na reportagem de Priscila Machado, você vai entender como funciona o esquema de segurança montado para a Copa das Confederações, que conta com os Centros de Integração de Comando de Controle Móveis. Segurança reforçada para a Copa das Confederações. Para isso, homens das polícias civil e militar vão trabalhar em conjunto. E uma das tecnologias que vão ajudar nesse trabalho são os Centros de Integração de Comando de Controle Móveis. Nesses caminhões funcionam câmeras de segurança que podem identificar uma pessoa a até 3 quilômetros de distância. De dentro do caminhão, os policiais fazem um monitoramento do que acontece, por exemplo, ao redor dos estádios. Eles possibilitam a melhor tomada de decisão pelo policial, o que diminui o custo, o recurso público aplicado passa a ser menor, diminui o tempo de resposta da polícia e aumenta a efetividade do serviço policial. A ideia é que esses veículos ajudem nas ações de prevenção de atentados terroristas, tumultos entre torcedores e violência. Helicópteros que fazem o policiamento ao redor dos estádios também vão ser equipados com câmeras aéreas. Eles na verdade vão projetar imagens que vão facilitar o policiamento, que vão facilitar a instrução do inquérito criminal, porque essas imagens são gravadas e na medida em que são gravadas vão servir como prova em eventual investigação. Para a Copa das Confederações, cada uma das seis cidades-sede vai receber dois caminhões como este. Já para a Copa do Mundo de 2014 vão ser 27 veículos para serem utilizados pelos órgãos de segurança pública, como as polícias militar, civil e o corpo de bombeiros. Os veículos são equipados por sistemas de rádio, telefonia móvel e celular. Eu acho que o potencial que isso trará para a segurança pública no país é fantástico. Ou seja, se para os grandes eventos ele vai apontar para um padrão de excelência no nível do que vem acontecendo no mundo, nos países que sediaram os jogos ou que sediaram grandes eventos, isso fica para a nossa segurança pública sendo um verdadeiro marco histórico para a integração, para a inteligência policial, para a rapidez decisória das decisões dessa área. E foi instalado na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, um relógio oficial que vai fazer a contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2014. Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, que morreu no ano passado, o relógio foi inaugurado na última quarta-feira, quando faltava exatamente um ano para o início do Mundial. Até abril deste ano, o Programa de Aceleração do Crescimento PAC investiu mais de R$ 557 bilhões em obras de infraestrutura no país. O valor corresponde a cerca de 56% do previsto até 2014. Dos R$ 557 bilhões investidos, quase R$ 390 bilhões se referem a ações já concluídas. Das obras programadas para 2013, 55% já estão prontas. Só no setor de transportes foram investidos quase R$ 33 bilhões. Como resultado, 555 quilômetros de ferrovias, 19 aeroportos, 15 portos e 1.900 quilômetros de rodovias já tiveram obras finalizadas. Outros 7 mil quilômetros de estradas estão sendo construídas ou ampliadas. Esta aqui na rodovia 047 do Distrito Federal dá acesso ao aeroporto de Brasília. Está sendo ampliada para dar agilidade no trânsito para quem chega à capital do país e também para quem passa por aqui todos os dias. Em outro setor, o de energia, foram investidos mais de R$ 126 bilhões. O PAC-2 aumentou a capacidade do parque gerador brasileiro, concluiu 22 linhas de transmissão e duas usinas hidrelétricas entraram em operação este ano. A política energética brasileira, o foco principal é a implantação de hidrelétricas. É como opção, como o que vai dar melhor resultado para a sociedade brasileira. O PAC também proporcionou a conquista da casa própria para mais de 1 milhão e 200 mil brasileiros até abril de 2013. Mais 1 milhão e meio de moradias foram contratadas e até o ano que vem vão ser mais 2 milhões e 400 mil residências. O investimento até agora é de R$ 225 bilhões. O programa também investiu em áreas de risco, saneamento básico e em mobilidade urbana. Em todo o país, esses investimentos somaram quase R$ 1,5 bilhão. Já os investimentos em água e luz para os brasileiros totalizaram R$ 3,4 bilhões. De acordo com a ministra do Planejamento, as parcerias do governo federal com estados e municípios agilizam a execução do programa. Nós estamos estabelecendo cada vez mais metodologias de trabalho para alavancar a execução dos investimentos que estão sob responsabilidade do governo federal e trabalhando com estados e municípios para que aquelas obras do PAC que estão sob responsabilidade deles também ganhe cada vez maior velocidade para que a gente continue batendo os recordes que temos batido balanço após balanço. E falando em PAC, três comunidades do Rio de Janeiro vão receber recursos do programa para obras de infraestrutura. Serão R$ 2,6 bilhões para os complexos da Rocinha, Jacarezinho e do Lins. O dinheiro vai ser investido em transporte, cultura, esportes e também na recuperação de sistemas de água e esgoto. Na Rocinha, a presidenta Dilma Rousseff anunciou projetos de infraestrutura e urbanização para a comunidade e também para os complexos do Lins e Jacarezinho. Pelo programa Minha Casa Minha Vida, vão ser construídas 475 unidades habitacionais na Rocinha, 960 no complexo do Lins e 2.240 no Jacarezinho. As comunidades ainda vão ser beneficiadas com obras de mobilidade urbana, centros esportivos, complexos culturais, praças públicas e de recuperação dos sistemas de água e esgoto. No evento, a presidenta Dilma Rousseff destacou que as obras da Rocinha vão beneficiar não somente quem mora na comunidade, mas também os moradores de bairros próximos. Ela ressaltou os investimentos federais nas favelas. O investimento no meu período em favelas totaliza hoje R$ 5,9 bilhões nesse período. E isso significa uma coisa muito importante. Qualidade de moradia. Significa acesso a UPAs. Significa escola para os nossos queridos jovens e para as crianças. Significa acesso a um complexo esportivo que dá sustentação para o lazer e para práticas que são necessárias em qualquer país do mundo para o povo, que é o esporte. Significa também a pré-condição para que a gente, ao mesmo tempo, pacifique uma comunidade e acabe com os mecanismos, com aquele controle privado da violência que muitas vezes ocorreu por descaso do poder público. Ainda no Rio de Janeiro, a presidenta visitou as obras da zona portuária e participou da cerimônia de assinatura de um termo de compromisso entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura da cidade para a construção do Veículo Leve Sobre Trilhos, o VLT. O empreendimento vai receber R$ 1,164 bilhão de reais. O Ministério das Cidades vai arcar com metade desse valor. A presidenta Dilma destacou alguns investimentos federais em infraestrutura que serão feitos até o fim do ano. O Brasil possui hoje uma série de projetos que ocorrerão em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, licitaremos rodovias, ferrovias, aeroportos, portos, licitaremos esse bloco de Libra, licitaremos gás em terra, isso nesse horizonte desses seis meses. É muito investimento. E também esta semana, a presidenta Dilma Rousseff lançou o Minha Casa Melhor, uma linha de financiamento para a compra de móveis e eletrodomésticos pelos moradores beneficiados com as unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Cada família poderá financiar até R$ 5 mil. Bom dia! Bom dia! Tudo bom? Tudo bom! A gente pode conhecer a casa da senhora? Com certeza, hein, caro? Vamos entrar. É, Leandro e Ricardo vão me conhecer minha casa, mostrar meus móveis chiques que eu tenho aqui. Essa é a casa da dona Ana. Assim que a gente entra, dá para perceber que o lugar é bem simples. A televisão funciona com dificuldade. Tem hora que pega, tem hora que não pega. Para pegar tem que dar uns tapinhas. A Ana conseguiu a casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida. Contando com ela, aqui moram cinco pessoas. A felicidade por ter um lugar para morar é grande, mas agora ela quer dar mais conforto para toda a família. Da sala, a gente vai para a cozinha. A geladeira, o único eletrodoméstico novo da casa, ela ganhou. O resto é tudo velhinho. Depois, a dona Ana nos leva para conhecer os quartos. O dos filhos também tem televisão, mas nem sempre funciona. E as camas... Amarrada de arame. Lá no fundo também, amarrado de arame. Aí, quando eu deito ao tanto de prego, já preguei não sei quantas vezes, e ela quebra, entendeu? Não tem onde guardar roupa, fica em cima da cama. Aí eu estava botando umas cachetas, mas estava juntando muito rato. Aí eu peguei as cachetas, joguei fora. Tinha uma gaveta aí que vivia caindo. Não coube. O sonho meu é dar um quarto com conforto para meu filho. O conforto que a dona Ana busca para a casa dela é o objetivo do Minha Casa Melhor, lançado pela presidenta Dilma Rousseff. A linha de financiamento de imóveis e eletrodomésticos vai atender aos beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida. Dar dignidade a uma família consiste também em dar acesso aos bens que todos aqueles que são consumidores querem, os melhores possíveis. E nós daremos um ano para que as pessoas possam pesquisar, para as pessoas possam ir nas lojas e escolher aqueles bens que são o que mais convém a cada um. Cerca de 13 mil lojas estão credenciadas para vender os produtos que integram o programa. Entre eles guarda-roupa, cama de casal e de solteiro, sofá, refrigerador, fogão e TV digital. Mais de 18 bilhões de reais serão investidos no programa, sendo que cada beneficiário do Minha Casa Minha Vida vai poder financiar até 5 mil reais. A taxa de juros é de 5% ao ano, portanto, uma taxa de juros bastante subsidiada, das que são praticadas no mercado, com 48 meses para pagar. Para ter acesso à linha de financiamento, é preciso que o beneficiário do programa esteja em dia com a prestação do imóvel. O pedido pode ser feito por telefone no 0800-726-8068. As informações sobre os produtos e as lojas credenciadas estão na internet, no site da Caixa. Já está valendo a medida anunciada pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, para conter a alta do dólar e a desvalorização do real. Para manter as contas equilibradas e controlar a inflação, o governo pode definir regras para a entrada do dólar no país. Em setembro de 2011, como havia muita oferta da moeda norte-americana no Brasil, foram criadas barreiras para evitar a entrada excessiva do dólar no mercado brasileiro. Desde então, a alíquota do IOF, o imposto sobre operações financeiras, estava em 1%. Agora, o cenário mudou. Diante da acomodação do mercado cambial no mundo, o Brasil vem sentindo os efeitos da valorização do dólar. Segundo o ministro da Fazenda, agora o imposto não é mais necessário, uma vez que o dólar está mais caro e a moeda não entra com tanta facilidade no país. A partir desta quinta-feira, foi zerada a taxa para venda de dólar no mercado futuro, onde são negociados compromissos de compra e venda, que só serão realizados mais para frente. O objetivo é estimular a oferta da moeda americana. Nós estamos tendo, ao invés de uma desvalorização do dólar, estamos tendo uma valorização do dólar. Portanto, não faz sentido manter um empecilho para que as posições vendidas em dólar no mercado futuro sejam penalizadas com alíquota de 1%. Este economista explica que o IOF não tem caráter de arrecadação. O governo cobra ou deixa de cobrar de acordo com a necessidade do mercado. É preciso, talvez, que a gente chame atenção para o fato de que essas variações na cobrança do IOF são mais ou menos frequentes de acordo com as circunstâncias. Alterações em certos tributos, como o IOF e impostos sobre o comércio exterior, são feitas pelo próprio Poder Executivo. Não há necessidade sequer de manifestação do Congresso, quer dizer, são medidas que têm um caráter essencialmente regulatório. Esses impostos são considerados impostos regulatórios. Regulatórios no sentido de regularizar fluxos de mercadorias, de serviços, de recursos. O investimento por estudante na educação básica e no ensino superior cresceu 500% entre 2000 e 2011. Os números são do Ministério da Educação. Nesses 11 anos, os investimentos foram para construção e manutenção dos centros de ensino, pagamentos de salários, assistência aos estudantes e formação de professores. Descontada a inflação do período, esses valores mais que dobraram. Passaram de R$ 1.962 para R$ 4.916 por aluno. Em 2000, eles representaram quase 4% do Produto Interno Bruto, o PIB. Em 2011, passaram para 5,3%. Já o investimento total em educação passou de 4,7% para 6,1% do PIB no mesmo período. Agora o assunto é saúde. No Dia Mundial do Doador de Sangue, na última sexta-feira, foi lançada uma campanha para incentivar a doação nas cidades que vão receber os jogos da Copa das Confederações. Em grandes eventos, a demanda por transfusões aumenta em 15%. Hoje, no Brasil, mais de 3 milhões de pessoas doam sangue por ano. A meta é chegar a 5 milhões de doadores. A vida de Robson e Uni estão unidas duas vezes. Primeiro porque ela é sogra dele. E segundo porque ela precisou de sangue para fazer uma cirurgia. E Robson foi o doador. Além de ser um gesto legal, quando você não conhece a pessoa, quando você conhece a pessoa é mais fácil ainda. Mais um fato que marcou a vida dos dois. Uni tinha anemia. Depois que recebeu o sangue do Gerro, nunca mais. É o que eu costumo dizer, né? Que como eu tenho o sangue dele, eu me considero mãe. Entendeu? Quer dizer, ele não veio de dentro de mim, mas é como se fizesse parte de mim, né? Da minha vida. Nesse caso, Robson já sabia que ia doar o sangue para a sogra dele. Mas ele conta que já fez a doação outras vezes, sem saber quem ia receber o sangue. Para Robson, a sensação de fazer o bem é a mesma. É uma coisa muito simples, muito rápida de você fazer. Não custa nada para quem está recebendo. É muito grande, é uma ajuda muito importante. Assim como Robson, outras pessoas também fazem questão de ser doadoras. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil está dentro da média sugerida de doadores de sangue pela Organização Mundial de Saúde, que é de 1 a 3% da população total do país. Aqui no Brasil, 2% da população doam sangue. 3 milhões e 600 mil pessoas. É um gesto importante, né? Para ajudar as outras pessoas. E o trânsito de que está, se for acidente direto, é bom a gente ter doar sangue, né? Pessoas entre 16 e 67 anos podem ser doadoras. Mas os menores de idade precisam de autorização do responsável. E a partir dos 60 anos, só pode doar quem já fez alguma doação anterior. É um processo bastante rápido, tá? Nós estamos aqui de portas abertas, não precisa de agendamento, não precisa de marcação prévia, basta comparecer. Geralmente o fluxo aqui é bastante dinâmico, a pessoa não vai perder muito tempo do dia dela aqui. O objetivo do governo é aumentar ainda mais o número de doadores em todo o país. Um dos motivos é a quantidade de grandes eventos que o país vai receber nos próximos anos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Por isso, foi lançada uma campanha para mostrar que é possível ser doador mais de uma vez por ano. Segundo o Ministério da Saúde, o homem pode doar até quatro vezes no período de um ano, enquanto a mulher, três vezes. A campanha desse ano, por exemplo, ela propõe a fidelização do doador. Ela tem um mote que seja para quem for, seja doador. Um gesto que fideliza não só o doador, mas o sorriso de muita gente. E mais de 165 milhões de reais vão ser investidos na criação dos centros de parto normal. A iniciativa faz parte da Rede Cegonha. Até 2014, vão ser 280 centros em todo o país. Bianca tem 19 anos e é mãe pela primeira vez. Assim que descobriu que estava grávida, decidiu que seu bebê viria ao mundo da forma mais natural possível. Ela teve o pequeno Miguel nesta casa de parto normal em São Sebastião, em torno de Brasília. Não me arrependo de ter feito um parto mais humanizado, de ter feito o parto normal, de conseguir ter esse contato com o meu filho, que eu sei que com o cesáreo eu não conseguiria. Sentir as contrações, sentir que ele está vindo, fazer força, ver ele nascendo, saindo de mim. Foi bem melhor. A recuperação rápida e os riscos reduzidos são algumas das vantagens do parto normal. A interação dela com esse bebê, porque assim que ele nasce, ela já tem condições de recebê-lo, interagir com essa criança, colocando no peito para mamar. E ela não tem aqueles riscos de uma cirurgia, porque outra opção de parto seria a cesariana. Então, risco de infecção, risco de hemorragia, isso não tem dentro de um parto normal. E para ampliar o acesso a esse tipo de parto, o Ministério da Saúde vai investir na criação dos CPNs, Centros de Parto Normal. São unidades de saúde específicas para esse atendimento. Até 2014, serão criados 280 centros em todo o país. O investimento previsto é de mais de 165 milhões de reais. A ideia é criar ambientes humanizados e equipados para receber as gestantes que optem pelo parto normal. Cada unidade vai contar com uma equipe multiprofissional, com enfermeiros obstétricos, técnicos de enfermagem e auxiliares. O Centro de Parto Normal, eles vêm para poder valorizar, resgatar, ressignificar o parto para as mulheres como um evento prazeroso, um evento que tem sentido para a vida delas, um evento de celebração, um momento de celebração da vida dessas mulheres. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. 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 Tchau.